Naturalmente motivados, mas tão bem conscientes da importância que temos que olhar para este jogo, a importância que teremos que dar continuidade àquilo que tem sido o nosso trabalho para podermos ganhar e continuar a ganhar só tendo um Braga de facto muito forte, um Braga muito capaz e com um foco total neste jogo e neste adversário. E estamos satisfeitos com aquilo que fizemos, mas estamos também focados e naturalmente determinados em dar continuidade àquilo que tem sido não só aquilo que foi a última exibição, e refirmo aquilo que são exibições, porque as exibições normalmente são depois consequência de resultados e os resultados têm sido para nós bastante bons em termos de performance e de vitórias, e portanto é esse o objetivo que nós teremos. Com todo o respeito para aquilo que a Boa Vista é, porque sabemos que é uma equipa bastante complicada de defrontar, uma equipa que inclusive dentro daquilo que é o seu habitual 11 consegue mudar o seu próprio sistema dentro com os mesmos jogadores, portanto vai alternando num 4-4-2 para um 3-4-3, e nós estamos preparados para isso, para podermos dar resposta, e foi nesse sentido que fizemos o trabalho, o curto tempo de tempo que tivemos para poder trabalhar, foi sempre no sentido de poder observar o adversário e podermos preparar a equipa da melhor maneira para que amanhã possamos então ganhar o jogo. E aí 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 E aí